Olá, meu nome é Lígia Massa, sou aluna de graduação do curso de Biologia Marinha da UFRJ e faço parte do LabQin, o Laboratório de Biodiversidade de Quinidária, coordenado pela professora Carla Zilberberg, também da UFRJ. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Diversidade Genética e Clonalidade do Coral Invasor Tubastreia no litoral do Rio de Janeiro. Por definição, espécie exótica invasora é aquela introduzida por atividades antrópicas em locais fora da sua área de distribuição natural, onde elas causam impactos negativos ao ambiente e espécies nele encontradas. Tubastreia coxina e Tubastreia itagucense, mais conhecidos como coral sol, são considerados os primeiros corais invasores do Atlântico Sul-Ocidental. O primeiro registro das espécies foi em plataformas de petróleo na bacia de campos no litoral do Rio de Janeiro, no final da década de 1980. O objetivo do meu trabalho foi avaliar a diversidade genética e níveis de clonalidade dos corais invasores Tubastreia coxina e Tubastreia itagucense no litoral do Rio de Janeiro. Para o trabalho, foram amplificados nove loces para coxina e dez loces para itagucense de microsatélites. A figura representa o genótipo de três indivíduos e cada retângulo colorido é um alelo. Genótipos que diferiram em até dois alelos foram atribuídos a uma mesma linhagem multilocos. Aqui, por exemplo, temos dois indivíduos com dois alelos diferentes, que são da mesma linhagem, MLL1, e um terceiro indivíduo com mais de dois alelos diferentes, que foi atribuído a uma segunda linhagem, MLL2. Esse é o mapa do litoral do Rio de Janeiro, com os pontos de coleta e as populações avaliadas para coxina, que foram Paraty, Baedila Grande e Âncoras. Linhagens multilocos exclusivas estão em escala de cinza e linhagens compartilhadas entre as populações são coloridas. Paraty apresenta essa linhagem com 16 indivíduos cinza, mas acredito que isso seja resultado de falhas de amplificação. Muito provável que esses indivíduos pertençam, na verdade, à linhagem 10, que é a vermelha. Big possui um N alto, com 73 indivíduos, sendo mais da metade deles pertencentes a uma linhagem. E Âncoras apresenta um maior número de linhagens multilocos exclusivas e 14 indivíduos da linhagem 1, que não é compartilhada com Paraty, somente com um indivíduo de Big. Esse é o mapa de Tagucenses, ele possui uma população a mais, a de Cagarras. Em Paraty, todos os indivíduos pertencem à mesma linhagem, ou seja, são todos clones. Big novamente mostrando uma linhagem dominante e poucas linhagens exclusivas com pouquíssimos indivíduos. Cagarras apresenta somente duas linhagens e ambas são compartilhadas, sendo a linhagem 7 dominante. E Âncoras possui o maior número de linhagens exclusivas e a maior parte de seus indivíduos pertence a linhagens compartilhadas. A análise de componentes principais mostra que não existe uma estruturação populacional para ambas as espécies, o que já era esperado por conta da grande quantidade de clones. Prosseguindo com os resultados, Âncoras apresentou um número maior de linhagens multilocos, assim como uma riqueza clonal maior. A riqueza clonal varia de 0 a 1, sendo 0 uma população composta somente por clones e 1 quando todas as amostras correspondem a uma linhagem diferente. Big, mesmo com mais indivíduos, apresentou apenas 5 linhagens e uma riqueza clonal de 0.05, bem baixa. Âncoras também apresentou um número maior de linhagens e uma riqueza clonal mais elevada em tagucenses. Paraty, por ter apresentado somente uma linhagem, possui riqueza clonal igual a 0, ou seja, todos os seus indivíduos são clones. E vale ressaltar a baixíssima riqueza clonal de Big, o que evidencia também um número elevado de indivíduos clonais. Para a coxínea, Âncoras possui o maior número de alelos e mais alelos privados, que são exclusivos de uma população. Big possui somente um alelo privado e menos alelos totais. Em tagucenses, por apresentar somente uma linhagem, não foi possível calcular a média de alelos por locos nem a quantidade de alelos privados de Paraty. Big possui o maior número total de alelos, assim como de alelos privados, e que agarras possui um alelo privado apenas. Para a coxínea, a heterosugosidade esperada foi maior em Âncoras. Em tagucenses, foi de Big, o que é um resultado diferente do esperado, já que a diversidade genética de forma geral não foi muito elevada em Big. Diante dos resultados, é possível chegar a algumas conclusões. A espécie tagucenses foi mais clonal e ela apresenta uma única linhagem dominante em todos os locais amostrados. Coxínea apresenta duas linhagens dominantes. Âncoras foi a população com maior diversidade genética para as duas espécies, o que pode ser indicativo de mais de um evento de introdução. E a invasão das duas espécies em Big é mais antiga, o que pode explicar a hipótese de que alguns indivíduos clonais tomaram conta dos costões, não havendo possibilidade de uma entrada de larvas com genótipos diferentes, causando uma homogeneização de genótipos. E outra hipótese é de que Big é uma região que passou e ainda passa por eventos de manejo. Possivelmente após o manejo, somente alguns genótipos permanecem na região e depois se espalham, havendo uma homogeneização também, mas por conta de uma seleção artificial antrópica que busca diminuir a cobertura de coral sol nos costões.